Não mente pra gente, você já tem um crush? É... Mais ou menos, mais ou menos É, ela é filha dela É filha dela, Arlequinas, desculpa Mas realmente ela é filha da Rapina Gente, elas tão jogando bola com os meninos A Rapininha, a Rapininha Oi, meninas Ah, elas nem me escutaram Oi, meninas Meninas, sou eu? Credo, elas nem tão me dando bola Rapina, é a Ju Ai, meu Deus Você joga bem bola Ela joga bola bem Ai, meu Deus Ai, meu Deus, joga bola Ai, meu Deus Não consegue pegar Não consegue pegar Mas não era pra essa menina tá brincando de boneca Ai Isso aqui não valeu Passa Nossa, que malha brava, gente Vamos fazer um toquinho agora pra dar uma pausa pra goleira? Vamos, só um toquinho Ai, meu Deus, tô mal Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha que ela tá brincando de boneca Boneca nada Só se ela for matar as bonecas Ai, meu Deus Ela tira a cabeça das bonecas Rapina, eu acho que você tinha que ter deixado ela lá no Canadá Olha isso Ela tá ganhando desses três meninos gigantes Eu tô jogando bola com um taco Ó Então, faz o seguinte O que a gente faz? Eu preciso de uma pausa, faz, eu acho que umas quatro horas que eu não bebo um gole d'água Tá, pode deixar que eu fico aqui com ela Vou pegar meu copinho Tá, eu vou ficar aqui no balanço Ai, tô cansada Eu tiro o olho dela Tá, fica aí Não saia daí, vai jogar bola Eu vou ficar aqui cuidando de você Fica tranquila, eu cuido dela Gente do céu Tem que tomar muito cuidado Vai que o It quer pegar ela igual ele que é a Harleyzinha Ela joga melhor que eles, gente Ó Alequina Alequina veio jogar bola também Oi, Alequina Oi Ninguém tá... Ai, ela me deu oi Ninguém tá nem aí pra mim Ai, meu Deus Ela ficou transtornada Rapininha, para Menino, onde vocês foram? Ei Meu Deus, ela quis bater neles Meu Deus, onde eles foram? Meu Deus Cadê todo mundo? Rapininha e Arlequina Cadê a Rapininha? Cadê a Rapininha? Cadê a Rapininha? Meu Deus, a Rapina chegou Rapina, calma, deixa eu te explicar o que aconteceu Cadê a Rapininha? Eles estavam jogando bola com as crianças Do nada a Rapininha pegou o taco e quis bater nos meninos Ela tá com o taco Só que a Arlequina chegou antes Ai, meu Deus Ah, louca da Arlequina Quem tá achando que ela é a filha dela É Ai, tem que sair ela agora Vem Será? Não, pera, pera Dá um desconto Ela perdeu o bebê Ah, mas... Dá um desconto pra ela Tá bom Ela não vai fazer mal, eu acho Mas ela vai ter que parar com essa história de querer roubar minha filha Já tá difícil sua filha agora É a sua prima A doida ali É a sua prima Vamos procurar Ah, tem aqueles meninos Eles vão ter convidado Vamos achar eles Rapininha Ai, tô preocupada Onde será que ela tá? Meninos Meninos Nada, Rapina Já sei Lá no portal Elas deles devem estar no portal Tá Vamos lá ver Dá um descontinho pra ela Não briga com ela, Rapina Ai, meu Deus Mas vai saber, maluca Não tá Não tá aqui No cinema, vê Ai, Jesus Tá vazio, Ju Ju, como é que você me deixa a menina sozinha? Eu falei pra você cuidar dela Eu deixei o quê? Dois minutos Deu tempo de beber um gole d'água Mas é que a Arlequina chegou E aí eu fiquei mexendo no celular Ai, meu Deus Olha aí, ó Já é difícil Ser aqui uma mãe solteira, sozinha Cuidando dessa criança Você sabe E você vai lá e deixa a criança sozinha É por isso mesmo que eu tava cuidando dela Pra você Vem aqui no celular O Juvenil, nada O Juvenil tá vazio também Nem aqui no adulto Ai, meu Deus E se ela rapitar a menina, ele vai embora Ela tá maluca na cabeça Se ela rapitar, minha filha Ela não vai fazer isso, ela vai tudo bem Eu vou matar ela Ai, elas estão ali Ai, elas estão maluco Meninas Ai, que susto Onde vocês estavam? Pronto, rapina Tudo bem A gente rodou tudo Procurando você Fica maluca A gente já tava brincando Mas vocês não tavam aqui Ela fica achando que é minha tia Mas ela é tua tia Ela é sua tia Ela não é sua mãe Eu nem acho demais Mas você tem que... Ela é maluca, gente Oi, Luguinho Não, ela foi bater nele de novo Rapininha, ele é meu filho Vem cá Explica pra ela que ele é meu filho Ó, vem aqui, Capininha Você tem que ter um amiguinho só, pelo menos Escolhe um pra você não bater O Luguinho Tá bom Promete que não vai bater nele? Mas ó, eu ainda tenho outro amigo que eu gosto mais O Ni Ah, tá bom O Ni da tua escola? Sim, da minha escola antiga Ai, você tá com saudade dele? Tô Ele ficou no Canadá? Ficou Eu acho que você gosta dele, não? Ah! Será, meninas? Sim Não mente pra gente Você já tem um crush? É... Mais ou menos Mais ou menos É Ela é filha dela É minha filha, gente É filha dela Arlequinas, desculpa Não precisa nem de DNA De DNA Mas realmente ela é filha da rapina É É, eu gosto bastante de brincar com as meninas Porque tinha uma menina da minha escola Que ela ficava pensando que ela que era a verdadeira Arlequina E eu também já... Teve uma amiga da minha mãe Que tombebê Recentemente É verdade Essa história aí É, ela não é minha amiga, né? Mas... Que é a Lady Joker O neném Ela não é amiga da sua mãe É, e o neném... Era o bebezinho dela Tinha o neném aqui, ó Ah, mas eu sou Lady Joker Deve ser bem legal O que? Não, que legal Tá maluca? Ai, isso ganhou minha pressão Meu Deus, Lady Joker É a pior vilã do canal Ai, minha pressão Rapina, eu acho que você precisa ensinar algumas coisas pra tua filha Antes de soltar ela aqui no condomínio Ai Tua mãe desmaiou Meu Deus, que confusão Ai, deixa eu salvar aqui ela, galera Beijo, até o próximo vídeo Tô vendo uma luz Vem Tchau